Vamos tornar a curva de chegada e entram pela reta final, filho de campeão, Thalim, filho de campeão, meio corpo de vantagem, Thalim em segundo, avança, diligente em terceiro, em frente, as tribunas gerais na ponta, filho de campeão, meio corpo, um corpo inteiro, Thalim em segundo, Matheus Giro lá por dentro, em terceiro, pisaram os 300, filho de campeão na ponta, tá brigando, um corpo inteiro, avança por fora, mais aberto, desejo, ousado, avança, Monte Parnassi, filho de campeão, tem um corpo, meio corpo de vantagem, avança, Thalim, avança, Monte Parnassi por fora, filho de campeão, desejo, ousado, e cá por fora, Monte Parnassi, Monte Parnassi dominou, livrou, cabeça, pescou, desejo, ousado, lá por dentro, tomou a segunda, avança, tenta a primeira, Monte Parnassi, desejo, ousado, desejo, ousado, Monte Parnassi, cabeça, 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 cruza a faixa final, vitória para Monte Parnassi, segundo para desejo, ousado, depois, Thalim, filho de campeão, Matheus Giro, Inglater, até, dirigente, o resultado do quarto par e o prova especial, Gualicho 2018, é de Monte Parnassi.